Tem que se trabalhar bem, seriamente, comprometimento e eu acho que o Galo ele conseguiu isso com a comissão técnica boa, com os jogadores com essa mentalidade e com essa estrutura aqui também, o jogador que vem aqui ele se sente bem e quer dar o melhor. Então acho que são coisas que se unem e formam essa grande força para uma vitória. Então eu acho que os títulos que chegaram aqui para o Atlético não foram dados, foram buscados, conquistados, nada foi fácil porque é um campeonato difícil e por isso tem que dar 100% para ganhar também. Então eu acho que essa mentalidade aqui é importante e ela tem que continuar porque eu acho que o torcedor do Galo ele espera isso aí da equipe. Eu ganho mais uma